O Flamengo retomou as atividades na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu. O time já havia treinado na manhã de ontem após a vitória por 2 a 0 em cima da Chapecoense na noite de sábado. Mas hoje, pela primeira vez, o técnico Maurício Barbieri pôde contar com todos os atletas em campo, já que ontem os titulares fizeram aquele famoso regenerativo. A imprensa foi liberada apenas no final das atividades, então a gente viu praticamente só os reservas em campo. Os titulares já haviam entrado quase todos no módulo profissional. O importante é que agora o foco se volta para a Copa do Brasil. Na quarta-feira tem essa semifinal importantíssima contra o Corinthians. O jogo é no Maracanã, às 9h45 da noite, e cerca de 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Para essa partida, Barbieri não tem nenhum jogador suspenso. Mas tem dois atletas que tiveram problemas no jogo contra a Chapecoense. Ainda não temos a confirmação se estarão aptos para essa partida. São eles, Rodinei e Marlos Moreno. Rodinei saiu da partida com dores no adutor da coxa esquerda, e Marlos levou uma ajoelhada no final da partida nas costas. Os dois estão tratando em tempo integral aqui no CT, mas ainda não há confirmação se eles vão conseguir jogar esse jogo. Outros dois jogadores que ainda não têm a confirmação se estarão 100% para jogar, são Cuejar e Paquetá. Os dois, lembrando, têm amistosos pelas duas seleções nesta terça-feira, dia 11, mas o Flamengo está fazendo aquela força-tarefa para trazer os atletas para estarem em campo na quarta-feira, dia 12. Uma notícia boa é que Tite confirmou que Paquetá não vai começar a titular. Então, se ele não entrar na partida, ele vai estar descansado, e caso entre, provavelmente vai ser por alguns minutos. Cuejar, a gente ainda não tem essa confirmação de qual vai ser o time titular da Colômbia. O importante é que o Flamengo vai trazer em voo fretado os dois atletas, assim como o Dedé do Cruzeiro. As duas equipes estão arcando com esses custos para trazer esses atletas para poderem, pelo menos, tentar entrar no jogo de quarta-feira. O Flamengo volta a treinar nesta terça-feira à tarde, e o foco é mesmo o Corinthians. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele like no vídeo.